O Vitória tem Douglas no gol. Na zaga, Rodrigo e Gabriel Paulista, substituindo o Vitor Ramos, que está suspenso. Na lateral direita, uma dúvida ficou no ar. Léo ou Romário? Depende de Ricardo Silva. Na lateral esquerda, Wellington Saci. No meio de campo, o capitão Wellington, Rodrigo Mancha, substituindo o Michel, que está machucado. Na frente, Pedro Quem, Geovânio, maestro do time no ataque, Tartá, e o artilheiro do Brasil. Neto Baiano.